Os shopping centers brasileiros geram cerca de 525 mil empregos diretos e faturamento superior a 44 bilhões de reais anuais. As vendas representaram 18% do faturamento de todo o varejo nacional. Mas como toda empresa, a parte administrativa se torna essencial para o sucesso do negócio. O trabalhado internacional para o shopping é muito dinâmico. O varejo é uma coisa dinâmica. A gente não respira administrativo. O meu negócio não é um negócio imobiliário, o meu negócio é um negócio comercial. Então, eu preciso viver a vida do meu lojista. Por isso que eu tenho 5 visitas diárias ao shopping. Eu basicamente atendo 2, 3, 4 lojistas por dia normalmente. Quando não tem, eu tenho que ir logo, buscá-lo, ter as informações, porque eu vivo de estatística. Quem vai me dar de estatística são esses parceiros. Então, basicamente, o trabalho da operação é um trabalho que fica com um operacional. Eu tenho dois na manutenção, que já estão comigo há 14 para 15 anos, é o tempo de shopping. Então, é um trabalho simples e, ao mesmo tempo, bastante complicado, porque o shopping funciona aqui quase que 24 horas. O bom resultado é também consequência da expansão da rede física desses empreendimentos em todo o país. De acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, os shoppings cresceram aproximadamente 31%. Além dos 263 já existentes, ano passado foram abertos 70 novos centros comerciais desse tipo. Ao longo desses anos, indiferente de todo o crescimento, e todo o crescimento traz coisas boas como traz coisas ruins, a nível de segurança, né? Então, basicamente, o grande foco do crescimento do shopping center estava notadamente em cima da montagem de lojas, da facilidade de você ter dentro de um único centro de compras uma variação fabulosa de mix de lojas e você, na realidade, ter o conforto e a segurança de transitar com entretenimento, boa alimentação e outras coisas mais. No Brasil, nos últimos três anos, os investimentos estrangeiros em shopping centers, principalmente vindos dos Estados Unidos e Canadá, totalizaram 7 bilhões e meio de dólares. O investimento foi atraído pela estabilidade da economia nacional e pela crescente indústria do setor. Fatores importantes para o crescimento no país não podem ser deixados de lado. Hoje, metade da população brasileira tem menos de 25 anos, sem contar que há cada vez mais mulheres no mercado de trabalho. Hoje, quase que 70% é público feminino. Consumidor, 70% é público feminino. O poder de compra está no público feminino. E, na realidade, é uma coisa que não tem como ir contra, porque a mulher ficou muitos anos, lógico, não agora na nossa década, na nossa geração, mas nas gerações passadas a mulher ficou muito submissa a ser a dona de casa. Isso acabou. Na realidade, hoje, o melhor comportamento em todas as instituições educacionais, em empresas, quando você despega, as pessoas se despontam, quase que 75% de elas são mulheres. Agora é o espaço da mulher, vai chegar, vai chegar não, já chegou a vez da mulher e, com certeza, ela vai ser, talvez, para a gente, shopping center, o grande ápice de tudo isso. Porque ela, fazendo fontes de geração de receita e sendo responsável por aquilo, não que ela não vai valorizar mais, mas ela tem, por natureza própria, um índice de consumo muito maior do que o do homem. Então, a gente vai ser fabuloso. Viva as mulheres! As expectativas para o futuro no setor dos shoppings são boas e mostram como o mercado, aparentemente tão simples, consegue inovar sempre. Eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer. O mundo tem uma evolução. A cada segundo é uma coisa diferente acontecendo. O e-commerce é uma coisa que a gente não pode virar as costas, ele está acontecendo. E o lojista vai ter que entender isso e vai ter que se criar uma ferramenta para atender esse veículo que é tão forte. Hoje está correspondendo em torno de 14, 16% das vendas, pelo menos ligadas aos shopping centers. No barilho como um todo é um pouquinho mais. Muita coisa vai estar acontecendo. Concorrência direta e indireta, vamos ver que está linkado para poder atender esse consumidor que está aí, louco, querendo comprar e participar de tudo. Os shopping centers no Brasil vêm ganhando força a cada ano, mas os desafios aparecem, como em qualquer empreendimento. O importante é estar sempre atento às novidades. Eu dependo do consumidor. O consumidor, a cada mensagem que ele recebe no jornal da noite, no outro dia, ele dorme de um jeito e amanhece de outro. Então, basicamente, é o que a gente estava brincando agora há pouco, né? A bola de cristal está embaçada para o caminho que a gente vai. Então, eu acho que a gente tem que, na realidade, pensar sempre em produtividade, acreditar no que faz. Respeitar sempre as pessoas, porque, na realidade, tudo na vida da gente são pessoas. Eu acho que aí é o grande diferencial, não só do Teresópolis Shopping Center, mas com algumas situações aqui em Teresópolis. A gente tem formalidade e informalidade de se respeitar. Eu acho que esse é um grande diferencial. Na verdade, a gente acredita bastante no que a gente faz, sempre respeitando o próximo. Eu acho que aí a gente tem um mix de composição para ter sucesso. Em instantes, o Empresas e Gente de Sucesso mostra para você quem é o pintor que traz para o mundo real imagens de sonho que parecem ter saído de um universo repleto de cores e formas. Não vá embora, a gente volta depois dos comerciais. E aí 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 E aí